Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui que fala, sou eu Gabriel e até hoje para mais um vídeo Dessa vez eu vou mostrar para vocês os meus horários favoritos da DC, tudo bem? Então vamos lá, em primeiro lugar ficou o Batman, em segundo lugar ficou o Robin Em terceiro lugar ficou o Super Homem ou Superman, porque é a mesma coisa que homem, só que em inglês Eu acho que Super não tem inglês, eu vou perguntar o meu pai depois A quarta ficou o Estelar, a quinta ficou o Ciborgue, a sexta ficou a Ravena e o sétimo herói eu não me lembro bem Então deixa aí nos comentários o sétimo herói, ele é verde, é o melhor amigo do Ciborgue e é do Jovem Titãs em Ação Muito obrigado mais em todos os sete heróis, só que eu não me esqueci de um Galera, se vocês estão gostando, deixe o seu, deixe aquele Rambe Rambe Ha no gostei E aquele Rambe Rambe Ha no botão dessa casa que tem embaixo de se inscrever, tá? Muito obrigado, falou, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.